Sucesso! Se aqui, eu não consigo entender, porque você foi embora, se eu errei perto de perdão, no meu pobre coração, de tristeza e chão, se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz, mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse, eu queria se tragar, ele ia voltar, para marcar essa dor, que está no meu peito, a me machucar. Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir. A nossa cama está vazia, ela reclama, noite e dia, falta de você aqui, eu não consigo entender, porque você foi embora, se eu errei perto de perdão, no meu pobre coração, nem tristeza e chão, se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz. Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse o que eu sinto agora, eu iria voltar, para marcar essa dor, que está no meu peito, a me machucar. Se você estivesse aqui perto de mim, eu iria voltar, eu iria voltar, para marcar essa dor, que está no meu peito, a me machucar. sucesso. Se você estivesse aqui perto de mim, eu iria voltar, eu iria voltar, para marcar essa dor, que está no meu peito, a me machucar. sucesso. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri